Olá, meu nome é Neide Zambelli, sou professora universitária e estou aqui para dar o depoimento sobre o curso Utilizando os Métodos de Tomada de Decisão sobre Risco e sobre Incerteza. Foi um curso que foram proferidos pelo professor Tiago Marques e o professor Marcos Santos e eu quero passar para vocês a minha experiência, que apesar de já estar na vida acadêmica há muito tempo, a gente precisa sempre estar aperfeiçoando e o curso, fiquei extremamente satisfeita, fizemos um grupo de conhecimento muito interessante de pessoas de diversas áreas e que apesar disso todas conseguiram se integrar e foi um curso que me estimulou muito a buscar novos conhecimentos, a buscar novas ferramentas, eu super indico, estou muito satisfeita a proposta é que a gente continue juntos fazendo novos cursos e espero que a gente consiga que a gente tenha mais companhia, ou seja, que os próximos cursos sejam agregados com mais pessoas que amam essa coisa de estar sempre estudando, sempre inovando e que preenche tanto a gente, né? Então quero agradecer ao professor Marcos, professor Tiago e aos colegas por esse período que quando acabou todo mundo ficou assim, ué, mas já acabou? Pensei que ia ter mais porque foi tão bom, foi tão reflexivo, tão preencheu tanto que realmente a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, mas vamos ter mais porque outros cursos virão e com certeza estaremos juntos e espero que todos novos alunos também estejam lá. Obrigada Tiago, professor Marcos e estaremos juntos em vários. Um beijo para todos.